Vamos lá, deixa eu ver o buffet aqui, o que a gente tem. Aqui é a parte de saladas. Vamos dar uma olhada. Uh, bom esses queijos aqui. Muita coisa boa, hein? Olha aí, pessoal. Hoje eu vou explodir, hein? Hoje eu explodo aqui. Tem essa parte que é só de sushis, vários tipos. Muitas variedades de sushi. Uh, mas isso daqui é maravilhoso, hein? Olha esses doces. Ah, mas é ótimo. E lá várias carnes também. E aqui temos os... Ai, qual é, Ler? Ai, 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 ai. Ai, Lorena, olha aí, Lorena. Que maravilha. Nossa. Meu, isso é maravilhoso. Fabiana, minha querida. Vamos explodir hoje, hein? Vamos explodir. Olha aí, só a criançada, acho que recomenda pegar por filo, porque a criançada é meio sutil. O que é que você acha? Torresma é pele do porco. Pele do porco, olha aqui. Olha que maravilhoso, bom, meu irmão, hein? Aqui estrogonofe, um monte de coisa. É, pessoal, hoje eu vou... Se preparem que hoje eu vou explodir aqui. Estou aqui para explodir. Vamos lá. Cortar e vocês vão ver o meu primeiro pratinho. Começamos o primeiro round aqui da violência que vai ser aqui. É, R$50,00 o buffet. Eu acho muito bacana isso. Vocês vão achar uma coisa... Só Brasil, né, Fábio? Só Brasil tem isso. Olha lá, a Fabiana está sutil, olha. Não é. Eu não quero misturar. Mas você vai repetir, né? O do Eric, eu não mostrei o prato dele aqui. Ele já começou os trabalhos aqui. Mas o do Eric é o seguinte. O do Eric foi o limiar, então acabou pegando no quilo ainda. O do Eric deu um pouquinho menos por quilo. O da Lolo... A Lolo, vamos ver aqui. Não há mais olho de barriga. A Lolo pegou um monte de sushi. E o que eu gosto é de misturar tudo, né? Fabiana não gosta, né, Fábio, de misturar. Fabiana é fina. Ela é fina. Eu misturei, olha. É muito misturado. Não, e depois ainda tem o espaço para o docinho, pessoal. É muito... É uma coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso. Aqui quanto meu pai pegou, ele pegou por quilo. Quanto que deu, hein? R$35,00. R$35,00. Você não vai repetir? Não. Olha aí, ó. Só pegou carne. Olha o rapaz carnívora. O Eric pegou a segunda pratada aqui. Olha a quantidade de coisa que ele pegou. Eu ainda acho que ele não vai comer. Eu acho que foi mais olho que barriga, como diria minha avó. Mas vamos ver. Né? Ele vai ter que comer tudo agora. Ele vai estar pagando o dobro. Porque como não pode mudar para quilo agora, para buffet agora, ele vai pagar o dobro. É a vida. Olha aqui, agora... Eu ia comer um round 2 de salgado. Mas não dá, pessoal. Não tem. Como que eu vou comer salgado com isso daqui? Olha essa obra-prima que a gente vê aqui. Não, é uma obra de arte. Eu sei que o gosto é muito bom, mas quando você só olha aqui, eu só parece um monte de... É um monte de coisa misturada, né, Eric? Não, mas isso é maravilhoso. Tem cura. Nossa, sai. Aí, ó. E este é o round 1 do doce, tá? Eu ainda vou ter que ir para o round 2 do doce. Não, é que eu não. É porque eu fui só... Não, é porque eu fui só numa parede de doce. Aí tem uma segunda parede que eu preciso testar também. Não, eu preciso, pessoal. É teste jornalístico aqui. Vamos lá. Bora. Vamos comer. Agora os docinhos da Fabiana, hein? Não, eu peguei um pouquinho, bem pouquinho de cada, para ver o que eu gosto mais. Aí o que eu gostar mais, eu pego mais. Olha ali. Maravilha, hein? E ganhei a aposta. Ganhei a aposta, pessoal. Eric não comeu realmente aquele prato inteiro. Mas é a vida. É a vida. Pessoal, eu estou quase morrendo. Estou quase explodindo. Eu estou igual o rapaz do Monty Python. Eu não tenho... Enquanto eu estava comendo, eu falei que eu ia vir todo dia, né? Mas já mudei de ideia. Eu não consigo, pessoal. Se eu vier todo dia, eu vou ter que... Vou morrer mesmo. Eu estou quase indo para o hospital agora, de tanto que passando mal que eu estou. Mas olha, tá todo mundo cheio aí. O Eric falou que está passando mal. A Lorena está falando que está cheia. Eita. Eu estou comendo muito. Só o vovô que está tranquilo. O vovô está tranquilo? Olha, eu ainda comi doce, ainda que eu não devia. Comi o doce do Eric, né? Que sobrou. Beleza. Mas tudo bem. Pelo menos, pelo menos não desperdiçou. O áudio está funcionando. Você está Monty Python? Eu estou. Se você me dar um wafer sem medo, eu vou explodir. Então vai lá, vai lá. Vamos lá. Bora. Estamos dando uma passeadinha aqui no shopping. Tem que comprar o cartão, né? Do celular. E aí o pessoal está comparando aqui. Olha que legal isso daqui, pessoal. Isso aqui não tem mais. Olha que diferente. Ele fica fazendo uma dancinha. Enquanto ninguém compra sorvete, ele faz uma dancinha. Eu posso pegar o sorvete. Não pode pegar o sorvete que você comeu que não renocerontinha. Mas depois a gente come. Outra hora a gente come. Hoje a gente vê. As crianças estão admiradas aqui com os ovos de Páscoa. Porque é uma coisa que não tem lá, né? Lá no Canadá não tem ovo de Páscoa. E aqui tem muito, muito, muito. Mas é caro, né? Ovo de Páscoa é uma sacanagem, né? Pelo preço. Se você fizer o quilo de um chocolate, você pega aqui, por exemplo. Vamos fazer uma conta. 80 gramas de chocolate custa quanto, Nath? Verifica aí pra mim. Vamos fazer uma conta. E aí, cadê? Cadê? Custa R$2 por R$17. R$8,80 gramas. Tá, vem. R$8,80 gramas. Tá, vamos fazer a conta aí, ó. Por grama dá quanto? R$8,80... Vamos fazer, vamos tirar a prova. Vamos tirar a prova do ovo de Páscoa, pessoal. Então custa R$0,10 por grama. Certo? Multiplica por mil, quanto que dá? Não sei nem a conta que ele tá... Você sabe, Nathália, quanto que ele tá fazendo? Eu não faço a menor ideia também. O quilo desse chocolate custa R$100. O quilo desse daqui? Esse chocolate. Ok. Ah, entendi a conta. Bem, agora... Olha lá. Vamos pegar esse grandão, ó. 560 gramas de fogo bolado. Esse grandão. Tem mil quilos. Pera aí, Nathália, não foge, não. Custa quanto? Você vai fazer a conta aqui, volta aqui. Ah, tá aqui. Ele vai fazer a conta aqui. Vamos ver que isso é interessante. É... Nossa! Não, 560 gramas. Quanto? É... Esses daí são pequenos. Custa R$109. Tem certeza? Então é um duplo. Quanto tá valendo que tá 560? Aqui. Ah, tá. Então é o dobro. O dobro? Quando você compra o ovo, custa o dobro. Eu pensei que fosse mais. Eu também achei que fosse mais. Eu acho que eles mexeram nessa... É. Nessa coisa. É, eu vi uma análise falando assim. Que a aquecida aqui, você tá comprando a experiência, a embalagem, e o transporte, inclusive, assim... É. Isso foi o Iberê. Beijo pro Iberê. O Iberê comentou, né? Que o transporte é mais caro, porque você não pode quebrar. Sim. Então, assim. É. Entendeu, né? Eu acho que é um pouco de exagero, mas é o... É, mas porque ele só vende ovo de Páscoa na Páscoa. Exatamente. Também tem isso. Mas depois derrete, né? Também. Ah, não sei se eles aceitam o canal, viu? Não sei. Tá aí, registro. Olha lá. O que você achou do monte de ovo de Páscoa? Um quilo desse chocolate... Por que tá no Tela lá, Lolo? Aqui, ó. Olha esse. Olha esse frame. Vem aqui nesse frame. Olha esse frame. Ó. Ó. Muito maluco isso. Muito bom. Você ganha o de ovo de Páscoa, né? Já sei que você gosta. Certo? Acertei? Acertei que você gosta? Mas faz quanto tempo que você não ganhou ovo de Páscoa? Um ano. Muito tempo. Um ano que faz. Páscoa, César. Pagar é limpo. Estamos datando o vídeo, inclusive. Tem... Cinco anos? Nossa. Estamos datando o vídeo, mas é a vida. Tem registro. Já tá chegando a subida aqui. Estamos subindo aqui. Tia Cláudia. Eriquinho. Cansados aqui, ó. Fica cuidado. Eita, chegou o rapaz aí pra pegar, gente. Carona. Vou pegar nessa carona. Vamos lá, de carona. Ufa! Uma bondada. Deve ter queimado... Queimamos o quê? Queimamos o manjar. Estamos aqui na feira. A criançada pediu açaí. Opinião do Eric sobre açaí. Vai lá. Primeira vez. Tem gosto de alguma coisa. Tem gosto de alguma coisa. Ainda bem. Eu não quero, eu não tenho. Peraí, agora o vovô já pediu. Peraí. A Lorena acho que não... Cancelou. Eu posso ter aquele... E aí, Eric? Gostou ou não gostou? Eu amei. Amor? Olha. E a Natalinha aqui também, ó. Mandando açaí também. Toda semana vocês tomam? Posso provar? Olha aí, que beleza. Muito bom. O que que tem em cima? O que que vem? Granola, leite de pó. Leite de pó. Fabiana gosta de leite de pó. E aí, você não quis morango? E aí, bom? Você não quis morango? Bom? Morango. Não. Ó, tem. Ela aparece. É que era da Fabiana. Sempre acho que eu tô comendo arreia. Eita. E a Isabela, mané, a Isabelinha? Nossa. Olha o açaí da Isabelinha. Quanto cor é essa aí? A registra? Eu acho que é dez. Dez pau. A Lorena, em vez do açaí, preferiu pedir sorvete mesmo, né, Lolo? O que que é esse sorvete? Morango. Morango mesmo? Tradicional? Eu achei que a Lorena ia pedir um negócio brasileiro aqui e pedir um sorvete de morango, pessoal. Ô, Lorena. É a vida. É a vida, né? Tá bom. Tá, beleza. Fabiana aqui comprou cem coxinhas. Mas elas são bem minis. Elas são descamaninhas. Vamos testar. Cem coxinhas por cinquentão, é isso? Com dez sabores diferentes pra gente testar. Só que vai estar tudo misturado. Tudo misturado, a gente vai testar. Vamos lá. E a Lorena aqui tá animada. A carinha. Muito bom. Um dólar. Aqui o meu pai fala o preço das coisas em dólar. Olha aqui, cem coxinhas. Quanto foi? Com cinquenta pau, né? Cinquenta reais. Dólares. Dólares. Cinquenta reais. Cem coxinhas. Cada uma de um sabor. Né? Dez de cada sabor, na verdade. Vai lá. Quantos dólares? Ó, vamos pegar de formatos diferentes. Porque, ó. Pra saber qual que é qual. Vamos ver. Quantos dólares que é? Dá mais ou menos. Boa pergunta, Lorena. Eu diria uns quinze dólares. Barato, hein? Cem coxinhas por quinze dólares. É de péssimo. Boa? De brócoli. Gostoso? Deixa eu ver o brócoli. É o brócoli. É o brócoli. Deixa eu ver o brócoli. Ó, quer ver? Deixa eu ver aí. Não sei se eu vou achar igual. Vê se é boa aí. Eles devem ter mais trabalho de fazer essas coxinhas pequenas do que a grande. Esse aqui acho que é um quibinho. 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 Não vai fazer falta. Hum, bom. É gostoso. Mas acho que rende mais quando é pequenininho assim, hein? É. Você lavou a mão? Sim. Vem comer. Vamos ver. Acho que tem formato diferente o sabor. Vamos ver o sabor, hein? Vocês vão comer tudo não, né? Vão deixar um pouco pra mim também. Um croquetinho. Hoje eu não consigo comer mais nada que eu tô explodindo. Um croquete. Um croquetinho de carne. Isso e essa. Tenho certeza que a mamãe não comprou escarola, Isabela? Ó, a voracidade das pessoas aqui. Pessoas. E aqui, pessoal? Todos? Cadê? Eu gostaria de... A gente fala assim, tá? Muito pode me dar um pão de mel. Por favor. Agora, nesse momento, estamos planejando os próximos passeios, né? Mas é confuso esses passeios, porque tem que planejar muito bem. É muito... Tá sofrendo muito com os passeios? Deixa eu ver um beijo de mel aqui, ó. Beijo de mel. Beijo de mel. Calma, meu amor. É tipo aquele crânio lá. Tem um crâniano que é muito parecido com esse. É bom, meu. É porque o que vem de lá é sempre o chocolate. Porque lá a gente achou um que quebra o gás, ele quer o crâniano. Isso aí. Bom. Bom, então, estamos... Só pra registrar, estamos planejando, né? Por enquanto, ele está complexa a situação, mas o lado dele a gente resolve. Bom, quando a gente planeja, vamos tomando um aqui, um... Espanhol é esse? Espanhol. Eu tenho um chefe lá. Vamos dormir e depois a gente vê. Depois vê. É isso. Basicamente, vamos resolver aqui, ó. A gente vai resolvendo assim e é a vida. Não é francês. Certo? É macio. Calma, tudo dá confusão. Natália tem aula amanhã. Isabela tem aula amanhã também. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Está vendo? É assim que funciona a vida. E o vizinho, pessoal, está reclamando. Ele, às vezes, liga aqui reclamando. Fala aí. Comenta aí. Não, nem estamos falando. Nunca faz barulho, aí uma vez faz barulho na vida, mas um barulhinho mínimo. Aí o meu vizinho está reclamando. Foi uma coisa, vamos ver. Nada, nada absurdo. 300 pessoas, não entendo. Então é isso. Também não quer saber, né? E aí ia sair de perfora. Verdade, verdade. Também tem esse detalhe. É isso. Toma sim. Vizinho, beijo pro vizinho aí. Manda beijo todo mundo. Te amamos, vizinho. Estou simpatia. Simpatia. A sua simpatia é contagiante, vizinho. Eu ia convidar ele pra tomar uma. Eu ia convidar ele pra tomar uma. O outro que eu convido. É isso. O Daniel não falou quem era. Não falou, né? Ele perguntou, aí quando ligou o porteiro, ele perguntou, ah, quem é? O porteiro não podia falar, né? Não apelou pra porteiro. Coitado do porteiro. O porteiro é um porteiro profissional, hein? Vamos elogiar. Elogiar. Eu sabia. A ética era do porteiro. A ética do porteiro foi possível. Eu sabia que ele não ia falar. Teve uma vez que ligaram, né? Porque aqui na cidade eles gostam de ligar. Eles têm pouca tolerância. A barulho? A barulho. Eita. E não tinha ninguém fazendo barulho. Realmente as meninas estavam deitadas. Nós estavam tomando um baqueiro. E a cadeira? Não, essa foi outra vez. Aí ligou pras meninas? Você tava todo mundo dormindo? Tava todo mundo dormindo praticamente. Que bom. Aí eu falei pra me desabafei. Ah, você falou que não era aquilo. Eu falei pra porteiro e ela falou, pois é, não tem gente que devia morar no decílio de terra. É gênero, gênero. E o coitado do porteiro, eu sempre tenho dó do porteiro que tem que ligar, né? Eu sempre tenho, ele ficou sem graça, né? Deve estar sem. Eu não posso usar o nome. Eu tenho que ligar e ele tem, né? A obrigação do coitado do porteiro é ligar, né? É o trabalho dele, né? Então, um beijo aí pra todos os porteiros também, pra que que aguente essas coisas. Ah, tá comendo gelo também. Estamos na piscina aqui. Isabelinha. Eu quero gravar. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu gravar. Vamos aproveitar a piscina. A Isabela quer ir debaixo d'água. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. E já. Aê. Eu quero ir debaixo d'água com vocês. Já te segui embaixo d'água. Segui a Isabela. Vamos lá de novo? Vamos. Um, dois, três. E já. Muito bom. Você pode me filmar peixando? Posso filmar peixando. Vamos peixando todo mundo, então? Um, dois, três. E já. Peixando. Uh. Muito bom, muito bom. Aqui tá Natalinha. Dá uma olhada aí, Natalinha. E agora o Ericinho vai afundar. Um, dois, três e. Afundamos. Uhul. Atenção, agora eu vou fazer o recorde com o Eric embaixo da água. Vamos ver quanto tempo a gente aguenta, ok? Um, dois. Peraí, a mamãe não beijou. Um, dois, três e. Não deu porque o Eric tá pendurado em mim também. Ai, que deu certo. Vem. Ó, bonitinha aqui. Vê quantos segundos ela ganha de se machucar. Cadê a bonitinha? A bonitinha. Oi, pessoal. Eu vim aqui com a Cláudia. E as minhas sobrinhas. E a Lorena. Porque a gente resolveu fazer passeio de meninas. Oi, eu sou a sobrinha. Você é a sobrinha da tia Cláudia, né? E a gente veio fazer um passeio aqui. No centrinho de Jundiaí. Porque eu não conhecia o centro. E também pra dar uma passeada. Conhecer as lojas. Comprar. E o cachorro fechou o meu vestido. E conhecer aqui um pouquinho. Comprar umas coisas que a gente tá precisando. A gente chegou aqui numa pracinha, né? No centro da cidade. E aí a gente vê que tem várias casinhas bem antigas, né? Isso daqui deve ser de o quê? 1900, 1910. Mas o homem não tem a data. Vou mostrar pra vocês. E tem a igreja da cidade também. Essas casinhas que eu tô falando. Olha só que coisa legal. Bem antigas. Pelo menos a parte de cima. A parte de baixo vai ser tudo loja, né? Mas a parte de cima, olha que graça. E ali tem um museu. Aqui a gente vai dar uma passada. Tá aberto também, ó. E a igreja. Bem bonitinha. Bem característica de cidade de interior, né? E ali a Natália, sentada. E a Lorena, vendo pela primeira vez na vida, um orelhão. O que é isso, meu amor? Sabe pra que serve isso aí? Pra ligar. Pra ligar. Pra quem você vai ligar? Para as pessoas. Para as pessoas? O que você vai falar? Oi. Oi. Então tá. Vamos continuar. O que a gente precisa comprar mesmo, Bela? Repelente, shampoo e a camiseta do Tio G. Então vamos lá. O nome desse museu aqui é Solar do Barão. Era um casarão do início do século XIX, construído com paredes de taipa. Olha só. Vou mostrar ele. Aqui, ó. Olha que legal. A gente vai entrar pra ver o que tem lá dentro. Um casarão, ó. A gente acabou de pegar a informação que esse casarão era a casa de veraneio do Barão de Jundiaí. Aí depois, claro que foi mudando de função. E hoje é um museu aqui na cidade. É bem legal. E as portas gigantes, né? Olha só essa porta. Olha a Natália perto da porta, né? Nossa. Olha só a parede, ó. Foi preservada também, ó. A pintura decorativa. Nossa, o que será que era isso, né? Os pôs. Caramba, olha. Olha que legal. Nossa, olha que lindo. Olha, aqui tá preservada também a pintura original. Aqui devia ser o salão de festas da casa. Lorena, fica perto. Aqui, ó, a varanda. Acho que nem conservaram o piso original. E olha que legal. Tem um jardim aqui, ó. Muito gostoso, né? Vamos voltar. Tá gostando, Lolo? Ali é a varanda. Ali é a varanda. E a parte do museu também. Que bonitinho. Fizeram tipo de um jardim japonês. Um pontezinha. Que bonitinho, ó. As coisas da turma da Mônica aqui, ó. Tá bem estilizado, ó. Um cascão, uma galinha. E agora a gente deu uma paradinha. Uma paradinha pra quê? Eu quero. Não, eu quero. Até mesmo. Você viu. Agora a gente veio almoçar num restaurante que todo mundo fala, mas que a gente nunca comeu. Porque não é da nossa época, não existia quando a gente tava aqui. E aí veio o meu irmão, a Ângela. E a menina, tem que ouvir. Vamos lá. Tchau. Tchau. Vai dar tchau. Vai, foi bom. Aí a gente fez o pedido nas máquinas e tá esperando. Daqui a pouco eu mostro a comida. Mas eles falaram que é super bom, que a gente vai gostar. Vamos ver. A Lorena pediu de criança, né, Lolo? Olha só as batatinhas. Ok. O meu é esse aqui. O hambúrguer, aí veio com a batata e eu pedi o combo pra mim, que veio com a batata. Aí pedi uma planta sem açúcar. Né, Belinha? E aí, vamos experimentar. E de sobremesa, a gente pegou esse sorvetinho aqui. Mostra aí pra mim. Ele tá congelado. Ó. Mas ele é tipo uma paleta, né? Com um recheio dentro, não é isso? Tem uma cara muito boa. O meu é de... Ó, isso daqui eu não vou achar lá. Que é de morango com recheio de brigadeiro, hein? Ah, é. Que maravilha. O meu é de morango com recheio de brigadeiro, né? O meu é de morango com recheio de brigadeiro, né? O meu é de morango com recheio de brigadeiro, né? O meu é de morango com recheio de brigadeiro, né? O meu é de morango com recheio de brigadeiro, né? O meu é de morango com recheio de brigadeiro, né? O meu é de morango com recheio de brigadeiro, né? O meu é de morango com recheio de brigadeiro, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto